e é que tem um espelho do lado da câmera é mas a princípio eu coloco a pontinha a gente eu vou ter que ir lá no espelho colocar pontinha aqui para vocês para depois conseguir passar o peixe é assim eu coloquei a pontinha eu vou girar para dar a voltinha e depois eu vou delicadamente empurrar aqui a gente coloquei girei e delicadamente eu empurrei o meu piercing nostril é bem fácil tá e é uma dúvida gente se meu óculos aqui tá dando muito reflexo para mostrar pra vocês né e é tem conteúdo aqui no canal gente ensinando como vocês fazem a troca de piercing nostril ea retirada no rinite é complicado para quem tem rinite tem conteúdo aqui no canal ensinando vocês detalhadamente como fazer a retirada desse piercing nostril a troca de joia tá porque ele parece ele parece complicado né por ser cheio de voltinhas mas não é porque eu tô na câmera aqui até parece que é um pouquinho difícil né mas na frente do espelho e com bastante calma e paciência é bem tranquilo sejam muito bem vindos aí quem tá chegando agora gente deem o like na live isso é muito importante tá bom comentem perguntem fiquem à vontade gente eu prometo que eu vou resolver para vocês essa questão do meu óculos aqui que fica dando reflexo aqui na iluminação né então gente gostaram viram como é fácil pra mim como eu tô na câmera aqui ficou um pouquinho um pouquinho difícil né porque eu tenho que tá aqui ó na câmera aqui o ideal seria na frente de um espelho tá vai ali coloca a pontinha cadê mais uma joia aqui de piercing nostril um pouquinho gente deixa eu pegar pra vocês outra joia aqui de piercing nostril sejam muito bem vindos quem tá chegando agora na live muito bem vindos e pessoal depois de cicatrizados os piercings de vocês é bem bacana que vocês podem estar trocando de joia lembrando pra trocar em casa a gente é muito importante que vocês não tenham tido nenhuma intercorrência com os piercings de vocês tá que não tenha que não tenha inflamado que não tenha inflamado que não tenha tido granuloma queloide tá então assim o piercing de vocês ele cicatrizou direitinho respeitando isso aí o prazo de seis meses pra mais daí sim vocês podem estar trocando as joias em casa ok na dúvida sempre consulte o profissional de vocês sejam muito bem vindos sejam muito bem vindos quem tá chegando agora então a gente como que eu vou retirar eu não trouxe água aqui pra minha live como que eu vou retirar o meu piercing nostril tem dúvida muito frequente tem vídeo aqui no canal explicando porque as vezes a pessoa precisa ir no médico tem uma consulta qualquer coisa assim né e precisa retirar a joia e as vezes não tem tempo não consegue agendar como profissional e precisa retirar o que é retirar em casa e acha assim não esse piercing tá cheio de curvinha ele tá aqui no nariz ele tá fixo ele tá tranquilo aqui né eu não vou conseguir retirar não gente é muito fácil tá com as mãos bem limpas lave bem as suas mãos mesmo os piercings de vocês já estando cicatrizados tá pra fazer a troca ou a retirada sempre com